Fala galera, beleza? Tudo certo? Eu sempre quis afinar o instrumento, sem saber mesmo, sem ter a percepção de qual é a altura. Eu comecei assim, eu tinha um violão, meus 10, 11 anos, então eu afinava só olhando para as cordas e vibrando. Aprendi assim, você posicionava o dedo e esperava a outra corda vibrar. Isso é possível sim, eu aprendi isso até aqui no canal 5 local aqui, com professores de física. Eles ensinavam que se você tem duas frequências, as mesmas duas frequências, você toca uma determinada corda, a outra percebe a altura e ela começa a vibrar. Com isso você consegue afinar o contrabaixo. Mas até que você consiga chegar a esse ponto aí, você precisa de muita calma, você é o instrumento. E é possível sim, com certeza. Eu posso até mostrar aqui para você que não tem como você ver exatamente a vibração da corda aqui, quando eu fizer isso. Mas se eu tocar aqui, por exemplo, eu vou posicionar o dedo aqui, na quinta corda. Aliás, segunda corda, quinta casa, é um sol. Eu vou tocar essa nota e a primeira corda vai vibrar, certo? Eu não estou tocando a primeira corda, eu vou tocar apenas a segunda corda. E você vai ver que vai vibrar. Nesse momento está soando, vou aumentar o volume aqui, está soando a primeira corda? Não está, a primeira corda não está soando. Meu dedo aqui eu vou tocar na segunda corda. E vou parar a segunda corda, ele vai continuar a tocar a primeira. Ó, a primeira corda está soando. Então ela, se eu fizer isso na corda Ré também, ó. Cora Ré que está vibrando. Lá. Nota lá que está vibrando, porque está afinado. É claro, até você chegar a esse ponto, você precisa estar regulando o instrumento. E demora um bom tempo, tá? Não aconselho você hoje a fazer isso, tá? Um outro ponto é você afinar com os harmônicos, né? Aqui ó, você toca aqui na sétima casa, primeiro acorde, sétima casa, o harmônico. E você vai tocar aqui na quinta casa aqui, na segunda corda. Tem que ser a mesma nota. Por muito tempo, sem o afinador, eu afinava assim. Chegava lá para o tecladista, de preferência, porque o teclado é um instrumento que não se desafina, né? Brother, toca aí uma nota qualquer. Toca um sol afinado. Beleza, cara, está afinado. Aí, Lá. E afinava as demais. Quando está desafinado, você percebe muito rápido. Diferente desse outro formato que é assim, né? Ó, isso aqui é melhor, porque você vai ter dois harmônicos. Eu vou desafinar a segunda corda. Tá percebendo, então? Tá legal, né? Se eu pegar o afinador aqui. Ó, é Ré, ó. Certo? Então, ele deu a nota Ré. Beleza, show! Agora, gente, hoje, é esse cara aqui. Não vou perder tempo, estou tocando, né? Vou utilizar o afinador. Tá? Então, como é que eu afino aqui pelo afinador, né, gente? Eu tenho esse cara aqui. Você já deve, talvez, aí, ter um afinador. Você posiciona ele pra você, na sua direção, né? E ele tá aí, ele é cromático, né? Ele tem Dó, Dostenido, Ré, Rostenido, Mi, Fostenido. Todas as notas, todos os doze tons, né? Você liga e já deixa aqui a numeração 440, certo? Essa 440 é a numeração padrão, né? Dá a nota lá, a frequência já é padrão, né? Então, todo mundo já utiliza aí essa frequência. Orquestras utilizam 441, cor do tipo, mas utilizam 440 aí, que é o padrão, tá bom? Então, a primeira corda, você toca, né? Vamos supor que as cordas estejam todas frouxas, né? Você deixa as cordas mais bem acochadinhas e tal, né? Toca a nota, aqui, corda solta. Vamos supor que não pegue. Não está pegando, não está identificando nenhuma nota, né? Aí você toca aqui, ó, na 12ª casa, na 12ª casa, você vai e toca a nota sol, certo? Toca, só faz encostar o seu dedo e toca a nota sol. Ela vai soar. Porque aí ele percebe mais rápido. Isso é só uma forma de você estar fazendo com que o seu instrumento, né? Ele capite mais rápido, ali, no caso do seu afinador, ele capite mais rápido aí essa nota, tá bom? Mas você pode tocar a nota de corda solta aqui, ó, ele capite normal, certo? Vamos supor que está mais frouxo. Vou afrouxar aqui, tá? Aí, ó, ele está parecendo o quê? Fá, né? Fá sustenir alguma coisa. Ó. Fá, não é isso? Ó, aí eu vou acochar. Se é Fá, ó, o Sol está depois do Fá, né? Então eu vou acochando aqui o Fá sustenido. Ó, pronto, chegou. Chegou. Sol. Ré. Está afinado, já afinei, né? Mas é o mesmo procedimento para as demais. Você para a corda sol e vai para a corda ré. Coloca somente a corda ré. Faz o mesmo procedimento. Se estiver aparecendo tipo Dó, você tem que acochar. Se estiver aparecendo Mi, você tem que afrouxar. Cuidado para não acochar muito as cordas, quebrar aí a corda, tá? A terceira corda, mesmo procedimento, gente. Você tem que conhecer as notas musicais. É Dó, Ré, Mínio, Fá, Sol, La, Si. Se você quer a nota Mi, certo? Se está aparecendo ré, você tem que acochar. Se está aparecendo fá, você tem que afrouxar, certo? Então você tem que ter essa... Se ligar nisso aí, cuidado. E sempre pegar nas costas para não ficar muito... É acochada, está certo? Não mesmo, tá bom? Então, na nota Si, talvez o seu afinador, o meu, às vezes não pegue, eu toco logo aqui. Oitava acima. Toco nesse Si aqui, ó. E ele já capida. Certo? Aqui, ó. Uma dica legal, se não estiver pegando, não estiver funcionando de fato, o seu instrumento não está oitavado. Você tem que levar no Lutier para estar oitavando o seu instrumento. Ou, talvez, as suas costas não estejam muito boas, estejam com dois anos de uso, tá? Gente, muito obrigado. Obrigado a todos vocês por terem acompanhado o vídeo até aqui, tá bom? Agradeço muito. Deixe seu gostei nesse vídeo. Compartilhe com seus amigos, tá? Comente aqui nesse vídeo, caso você tenha alguma dúvida, certo? Diversa. Gente, nós temos aí o Instagram, né? Tulio de Melo, tá? Tem o Instagram do curso também. Os links estão aqui na descrição desse vídeo, tá? Você tem também o Facebook. Curta lá no Facebook. Lá no Facebook, nós temos a página que eu publico também, várias outras informações. Nós temos um grupo, tá? Um grupo free, 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 lá de dicas de baixo no Facebook, tá? Dicas de baixo lá, o Tulio de Melo, no Facebook também, eu publico lá algumas ideias, tá? Nós temos um blog também de aulas grátis, né? Você pode estar pesquisando aí. Eu também publico cifras lá pra você, tá certo? É nóis, estamos juntos. Tem um link na descrição aqui desse vídeo também do nosso curso. Há vários vídeos, apostilha, certificado de conclusão do curso. Muito, muito show, muito conteúdo top aí pra você, tá? Com o meu suporte diário. Qualquer momento, qualquer dúvida, certo? Chego lá e te respondo. Tirou toda a atenção e todo o apoio, tá? É nóis, estamos juntos, gente. Muito obrigado, né? Por você ter acompanhado esse vídeo aqui até aqui, mais uma vez. De coração, é nóis, estamos juntos. E até o próximo vídeo. E aí, gente.